ouça a si mesmo ouça ouça o seu eu interno respire o ar ouça a natureza ouça o som do vento, da natureza deixa o silêncio se trazer à paz olha as nuvens, olha a natureza, se conecte, estará em paz ou virá a si mesmo, verá o reino por isso Jesus falava, venha a nós o vosso reino aqui na terra como no céu boa tarde